E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês galera, estou aqui novamente com Clash Royale E hoje vou abrir aqui um baúzinho mágico e antes vamos coletar essa recompensa primeira desse baú de ouro É, coletor elixir, bom, vou mostrar pra vocês hoje que eu mudei meu deck, tá, calma, calma, eu não mudei tão drasticamente assim Tô ali com os Double Prince, mas coloquei o BB Dragão no lugar do Executor e o Zap no lugar do Foguetão Vamos batalhar juntos e vamos ver o que vai dar com isso daí, cara Bom, eu vou falar pra vocês a ideia do que eu tive aí, do porquê que eu quis fazer essa mudança novamente É o seguinte galera, pegamos o Hiren do Almit Dragons, beleza, vou começar com o meu coletor aqui atrás Essa mão que eu saí é uma das melhores mãos aí que eu tenho nesse deck Beleza galera, o que eu quis fazer é o seguinte, quis tirar uma tropa terrestre pra colocar o BB Dragão Porque tava vindo muito, muito, muito cavaleiro e aí atrapalhando o meu Executor quando ele chegava lá E aí eu quis fazer essa mudança pra testar o que vai dar, vamos tentar puxar aqui Puxar pro meio, dar uma zapada aqui Boa, tá ótimo cara, ainda ele começou a tomar dano no corredor da outra torre, ajudou um pouquinho Tá, a gente tá com o corredor, com o coletor, tá também com o golem e agora a gente vai começar a montar a estratégia por trás Colocar o BB Dragão porque ele dá dano em área e assim ele consegue... Ai, beleza Tá, coloquei ali o meu Príncipe das Trevas, acho que ali o Mega Servo vai embora O problema é aquela Valkyria que não vai deixar... Opa, beleza, aqui deu certo hein Vamos conseguir dar um dano... é, eu achei que ia dar um danozinho um pouco maior Mas acho que vai chegar quase morto, bola de fogo, gastou bola de fogo Isso é muito bom, então, gastou bola de fogo, toma ali mais coletor do outro lado galera Bom, estamos com dois coletor, vamos conseguir ali, acho que vai dar hein Pra coletar o último Elixir ali, deu, boa Beleza, o último Elixir do lado direito ali do coletor E a gente bota o golem porque a gente agora tá com uma vantagem muito boa de Elixir galera Agora a gente vai tentar montar um combo pra levar aquela torre da direita Porque agora a gente provavelmente tá com uma vantagem muito boa Vamos começar aqui ó, vamos colocar nosso BB Dragão aqui atrás E vamos montar aqui a estratégia, olha, ele tá com um mago Minha ideia é colocar o príncipe e puxar tudo pra cima do príncipe Vamos ver se a gente vem aqui com o mago Ah, ele colocou Valkyria Tá, ele vai perder a Valkyria e o mago Zapiei ali, beleza Acho que deu muito... deu ótimo Deu ótimo galera, deu ótimo Opa, ele colocou ali servinho, vamos colocar a Mega Servo aqui atrás Cara, nem precisava na real, na real nem precisava ter colocado esse Mega Servo Mas tá valendo Nossa, já tem outro golem aqui se eu quisesse Vamos de coletor Porque agora a vantagem... eita A vantagem vai ficar muito boa, cara A gente vai segurar com o príncipe das trevas mais uma bola de fogo Gastou bola de fogo de novo e a gente conseguiu defender 1400 na torre E a gente tá com dois coletores Ai, quase coletou mais um ali, beleza Mas tá com uma gigante... cara A vantagem é muito gigante, cara É muito gigante Essa vantagem tá muito boa Lembrando aí que a ideia aqui é bater a minha meta O meu recorde de troféus até o momento Eu já passei dos 4700 Ontem eu trouxe ele... antes de ontem eu trouxe um chegando nos 4600 Então agora subimos mais 100 troféus Agora eu quero subir um pouco mais e tentar pegar 4800 Tá, puxamos aqui, zap em cima de tudo Beleza, tá tranquilão Não vamos tomar mais dano Vamos até mandar uma carinha pra ele aqui Porque isso é o bom do golem, cara Por isso que eu uso também Ele não tem simplesmente a função de atacar toda hora Dá pra eu fazer uma mudança aí de linha pra poder forçar o cara a errar Dá pra fazer muita coisa Bom, vamos lá Estamos com 4735 A ideia é bater minha meta aí de 4800 Ou pelo menos bater aí o meu recorde dessa temporada Então vamos puxar outra Vamos que vamos Já foi JKT48 Já foi JKT48 Michele Do clã Indo É galera, não deu Já tomamos ali Não deu pra segurar essa aqui Não foi boa pra gente Realmente Realmente Não deu nessa Mas vamos lá Vamos tentar ainda, cara Deixa eu ver aqui 4708 Tá Vamos tentar ainda bater nosso recorde Que pelo menos conseguir aí Terminar de uma forma melhor Pegamos um cara com mais troféus que a gente Isso é bom pra nós Se a gente ganhar A gente ganha bastante troféus Beleza Não começamos com o coletor Nem com o tornado Tá Eu vou começar com o golem, mano Ele não vai colocar tropa Eu vou começar com o golem Até porque o tornado tava na sequência Então se vier Ó É, não deu Eu ia falar Se viesse corredor ou mineiro Eu conseguia puxar pro meio Ai, eu acho que vou tomar dano ali Não, mas acho que vai dar Vai tomar, mas não tanto assim pra complicar Beleza Vamos lá Vamos tentar montar aqui alguma coisa atrás Vamos ver se ele tem É Não, não tem torre inferno Eu pensei que ele tinha torre inferno Não veio com torre inferno Veio com a mini pack Que atrapalha também Ah, tá Nossa, ele tá Beleza, tá bom A gente conseguiu ali Provavelmente destruir o mineiro Vamos pra cima da pack Nossa, deu bom Deu ótimo, cara Deu ótimo Zap em cima de tudo Pra dar aquela travada Nossa Eu ia falar Se destruísse o cavaleiro ia ser lindo E cara Essa torre aqui Foi pro famoso Belelé Como diz o Flakes Ai, tá Beleza, cara Não deu ali Não deu Vamos ter que tentar segurar pelo menos ali Zap em cima de tudo Seguramos com o Mega Servo e o Zap Um pouquinho Tomamos um dano Mas cara Agora é o seguinte Eu não vou ficar Me matando pra tentar colocar coletor Por enquanto não Eu vou tentar montar uma estratégia aí Vou na segurança, galera Vou na segurança, cara Porque eu vi que ele vai começar com o Bebê Dragão Vai começar com o Mini P.E.K.K.A. É, Bebê Dragão e Cavaleiro dessa vez Vamos começar o Golem aqui Porque a gente tá em Elixir vezes dois Eu já consigo colocar uma tropa aqui atrás Que vai ser o nosso amigo Príncipe A torre matou o Bebê Dragão O Príncipe vai acabar com a Pecona Vai acabar com o Mineiro que ele colocou em cima Deu muito bom, galera Deu muito bom E com isso a gente ainda tá segurando ele Olha lá o que eu falei A Pecona A Pecona não O Golem serve também Pra dar aquela segurada E acabar com o ataque Trinta segundos finais Pra poder segurar ali Por enquanto o Bebê Dragão aqui atrás Vamos ver o que ele vai fazer ali na frente E vamos colocar o Golem aqui Meu amigo Vinte segundos Não tem como Vamos até puxar ele Nossa, puxa ele pro meio Puxa ele pro meio aqui Mineiro ativou a torre Agora é um abraço, amigão Agora é um abraço Pode mandar beijinho aí Já era Zap em cima de tudo Vamos lá Fica mandando carinho aqui Porque, mano Já era, já foi Não tem jeito É vitória pra gente E deu bom, cara Deu bom Muito bom Mandar aqui um obrigado Deu muito bom pra gente Contra o King Lock, mano Show de bola Trinta e... Mano, trinta e tantos troféus Quatro mil setecentos e quarenta E acho que senhoras e senhores Batemos o nosso recorde Batemos o recorde De quatro mil setecentos e quarenta troféus Neste vídeo, galera Ganhamos duas Perdemos uma Mas tá ótimo, galera Vamos ver quantos dias tem Onze dias pra acabar a temporada Tá ótimo, galera Tá muito bom Meu Deus, tô morrendo Quatro... Quatro mil setecentos e quarenta E a gente tem onze dias ainda pra jogar Vamos lá Esse é o deck que eu tô utilizando, galera Então, se você quiser copiar e tentar testar Esse é o deck pra vocês, galera Beleza? Então, galera É isso Espero que vocês tenham curtido demais, mano Porque deu bom por enquanto Vamos abrir aqui O nosso baú mágico que eu tinha prometido Mil trezentos e vinte de ouro Mais sete cartas Espírito de Gelo Vamos lá Arqueiras Meu Deus Cinco cartinhas Fornalha Nossa, não vai vir nada de bom Quer ver? Não vai vir carta épica Torre Inferno Flechas Meu amigo, não vai vir lendária Não vai vir lendária Lápide E a última Qual que é a épica? Príncipe Tá bom Mas foi quatro príncipe, né? Tristinho Tristinho isso daí, né? Vamos deixar aqui abrindo o nosso baú De prata Mas, galera Realmente Podia ter sido melhor, galera Podia ter sido melhor Mas, o bom é que a gente bateu aí a meta Tô com quatro mil setecentos e quarenta troféus No último vídeo a gente bateu quatro seiscentos Que foi antes de ontem E hoje a gente bate quatro setecentos e quarenta A próxima meta é quatro e novecentos Beleza, galera? Que é a Liga Mestre Então, quem confia Já deixa o seu like aí embaixo Já comenta no vídeo aí Hashtag Carequinha Aliás, preciso dar uma rapada nesse cabelo aqui, né, meu irmão? Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like É isso, galera Tamo junto É nóis Um abraço Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau